Lihira Knei Rato Rússi, ministro coordenador assunto econômico, Fidelis Leite Magalhães, Rafaim participa a grande entrevista e a estúdio 2MTV, Bebora Dili. Fidelis atuíra subsídio nebe governo promete para o povo, se dá o que é data fixo, também se dá o que ir a decisão do Rússi Conselho-Ministro com a pagamento. Governo todo, governo toma, se dá o que fixa a data, também se dá o que ir a Ministério Implementador, se dá, consegue preparar outro processo para ele executar. Não é, se dá o que ir a data, que o governo, enquanto governo, decide o Conselho de Ministros, que é o que ir a data, nunca ir a. Enquanto governo, se dá o que ir a data, que é a execução, estou agora, se dá o que. E o governo se dá o que também, o governo, que é o que ir a Ministério Implementador, mas tem que dar o esforço para ver a implementação das leis, e a data que o governo fixa. Antes, ministro da Solidariedade Social no Inclusão, Armando Berta Rateden, ato distribui subsídio dolar ato sido abacada à família. Ministério da Solidariedade Social no Inclusão se renda os completos e o ministério da administração estatal. Equipa Cobertura, Giamen.